Fala aí galera! Acabei de chegar aqui do trampo daqui a pouco E eu peguei uma das coisas lá que eu mais gosto Que eu tava querendo pegar muito tempo, ó Esse filme aqui foi muito foda Foda pra caramba E é isso aí Eu, é... Hoje é sábado da noite E não tem muita coisa pra fazer não Mas eu tô achando que eu vou pedir uma pizza ali pra vir comigo Porque eu tô com muita fome Mô! Mô! Ih, ele deve estar dormindo já Mas é isso aí galera Então assim que a pizza chega aqui Eu filmo pra vocês verem Falou, valeu! É galera, chegou a pizza aqui Então é isso aí A gente vai ter que partir ela livre Que ela não veio partida Mas... É isso aí Aí eu continuo filmando amanhã Porque depois que eu comer aqui eu volto dormir, né? Porque já viu, comeu e dormiu, né? Mas é isso aí Fala aí galera, bom dia Eu já tô aqui na rua aqui Já tô indo direto pra casa da minha mãe, né? A Eliana não quer aparecer no vídeo Mas é isso aí pessoal Eu tô indo aqui Eu vou até aí Vai demorar um pouquinho Porque eu não tô afim de esperar o ônibus Porque senão eu chegar lá quase na hora de voltar É... Então é isso aí Eu vou filmando aqui Se aparecer alguma coisa interessante Né? Né Eliana? Mas é isso aí Se aparecer alguma coisa interessante Eu filmo pra vocês E é isso aí Até mais Fala aí galera Eu voltei a filmar porque... Você sabe, né? Não tem nada de interessante Mas a gente Quando a gente filma na rua As pessoas tudo ficam olhando Porque... Tá acostumado aqui Só gringo Quando vê a cidade aqui Filma na rua Só que já viu, né? Aqui... Daqui a pouco eu já deve estar chegando lá Não é muito longe não E eu também não quis pegar o ônibus não Pra economizar o dinheiro Porque você já viu, né? Economiza no busão Cuidado pela outra coisa Fala aí Fala aí pessoal Acabei de chegar em casa aqui Nó Tô meio cansado E a gente foi em muitos lugares Eu fui na igreja lá Não almocei lá Depois eu voltei de busão Aí eu só não filmei dentro do busão Que eu me dei uma cochilada Se não fosse motorista Eu acho que eu tava no ônibus até agora Rodando a cidade inteira Vai saber, né? Então é isso aí pessoal Aí mais à tarde Eu devo estar indo buscando a Eliana No serviço dela Aí eu filmo pra vocês Porque ela não gosta que filma, né? Aí talvez eu vou levar pra tomar um sorvete É isso aí Valeu Fala aí galera Então Eu ia buscar a Eliana Só que acabou nós desencontrando E ela veio de carro, né? E eu tomo O bocal fui a pé Aí a gente desencontrou Né, Eliana? Né, Eliana? Quer falar não? Não? É com água É É isso aí Eu já volto Então é isso aí pessoal É Assim finalizando mais um vlog Eu fui hoje Eu fui na casa dos meus pais Eu levei Eliana no trabalho Depois de tarde eu fiquei aqui Goiano Eu dormi dentro do ônibus Quase que vou parar em outro lugar Mas então é isso Esse vlog vai ser um pouco curto Mas Talvez eu lance um vídeo durante a semana Mas vou decidir assim Se eu lançar um vídeo durante a semana Vão ser vídeos semanais Se eu não lançar Vão ser quinzenais Mas é isso aí Não esquece de deixar aquele Gostei Comentário E se puder compartilhar Nas suas redes sociais aí Valeu E até o próximo vídeo Não esquece de deixar um vídeo E aí